Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Filtro Zero. Olha, depois de um final de semana assim tranquilo, creio que para muitos foi tranquilo, já estamos aqui então nesta segunda-feira maravilhosa, estamos aqui então para fazer parte da sua manhã. A semana está mesmo a começar e nada melhor então do que começar a sua semana em companhia da TV Juvial, especificamente o programa Filtro Zero. Acabaram-se em saudades, já estamos aqui então para fazer companhia. Olha, e se ainda não é inscrito no canal, não perca mais tempo, inscreva-se no canal, faça parte da televisão mais jovem do país, TV Juvial, YouTube TV Juvial, vá lá, deixa a sua inscrição, ou seja, faça a sua inscrição, deixe o seu like, ative melhor o sino de notificação e também compartilhe com os seus amigos. Em outras redes sociais como o Facebook, a nossa página é TV Juvial, Instagram TVJuvial underscore e no TikTok também TV Juvial. Portanto, é o nosso programa, está sim a começar e nada melhor do que saber que temos o nosso querido telespectador deste lado para poder então fazermos companhia. Olha, eu não vou perder mais tempo porque hoje, mas antes, olha, vou fazer aqui uma promessa e que esteja mesmo aqui registrada na mente de todos os telespectadores. Olha, tal como o meu convidado prometeu, eu também vou prometer, se este programa não tiver muitas visualizações, eu vou parar de apresentar e vou vender gás. É verdade, olha, hoje temos aqui então no nosso estúdio o codurista Carlos Teira. Exatamente, Carlos Teira, seja bem-vindo ao Filtro Zero. Dormiu fora ontem, dormiu fora hoje, e o teu pequeno está aqui, já está bandidinho, é botão. É botão, todo mundo botão. É botão, todo mundo botão. Botão é? E esse ricada daqui, se aduceia, papai das tropas, avô Rangu, é nós, bué de ui não, estou na casa. É claro, Carleteira está aqui na casa e vai fazer, ou seja, vamos aqui conversar durante uma hora, uma conversa super aberta, Carleteira. Olha, deixa-me aqui esclarecer as regras da casa. Regra número um, fique à vontade. E a regra número dois, obedecer a primeira regra. A regra, no caso, ficar à vontade, Carleteira. Com certeza. A.K.A. Avô Rangel. Olha, Avô Rangel, Carleteira, olha que muita gente não ficou nada feliz depois do Carleteira se auto-intitular com o Avô Rangel. Dá a tua opinião, por quê, Carleteira? Sim, com certeza. É uma complicação. Eu não sou Avô Rangel por causa do tempo, nem o número de sucesso. Eu sou Avô Rangel por causa do amor ao próximo. Então, o pessoal me atribuiu esse nome, Avô Rangel, porque no Rangel eu estou com toda a gente. Tenho feito muito trabalho em todo o distrito, então, dessa razão, o público me atribuiu como Avô, pelo amor ao próximo. Ok. E foi o público que atribuiu? Com certeza. Com certeza. Porque Carleteira, eu tenho, posso assim dizer, o profil de localização de todos os culturistas do Rangel. E é quando todo mundo se dirige no Rangel para fazer uma atividade, é o Carleteira que é chamado, é o Carleteira que consegue unir todo esse pessoal. Então, pessoal, eu tenho tratado de avô. Todo mundo sabe que o amor do avô é até maior que os pais. Exatamente, é maior que os pais. Sim, com certeza. Olha, e falado em pais, se existe um avô, é claro que também existe um filho, ou seja, um pai e um filho, no caso. E netos, tá aí. E netos também, o Carleteira é o Avô Rangel. Quem é o filho, quem é o pai, quem é o neto, queremos aqui saber. Em termos de hierarquia, quem é o filho, vamos começar. Tem muitos filhos, tem o da Record, tem a Pink Dostock, não, são netos já até, bem dizer, são netos. Tem o Paulo Dubai, do Calaboca, filho, tem muitos, tem muitos, tem muitos filhos. Olha, no Rangel tem muitos culturistas, também como Putulilas, Madrugaioio, Putumira, Panadalei, Limas do Swag, Sheffley e Tana, também podemos considerá-los como filhos? São filhos, todos esses são filhos. São filhos. E os netos? Os netos são esses, o da Record, o King Dostock, o Marco Robin, o King de Fofera, esses são os netos. São os netos. Ok. Olha, Carleteira, será que já foram feitas as pazes entre o Viana e o Rangel? Nunca teve, nunca teve bife, nunca teve bife, eu acredito que, houve um mal entendido e eu, estava a discutir uma cena, que até hoje eu não concordo, quando o pai diz, vem ao público a dizer que é o novo rei do Kudur em serviço, eu não concordo isso. Por que, Carleteira? Nunca vou concordar, porque isso para mim é apagar uma história, isso é apagar uma história, eu não sei de que forma amanhã eu vou informando o meu filho quem é o rei do Kudur. Porque, sendo sincero, aqui, as informações são muito mal passadas, não posso dizer no seu todo, mas em alguns sitos a informação é muito mal passada. E o pai diz, é uma das pessoas que devia, devia é ajudar mais o Toninho Amado, sabe, é ajudar o Toninho Amado. Porque eu não sei o que é que se passa no movimento, no Kudur, não há respeito, não há respeito e devemos procurar usar os nossos personagens, devemos saber a nossa posição. Vamos só tirar uma comparação do que acontece no hip-hop, no rap. O Kukulever não é um músico um. O Kukulever não tem sucessos, assim, nível nacional, que o pessoal consegue, não, música é isso. Mas todo o rap respeita o Kukulever. E as pessoas fazem, tiram o chapéu, batem em pala. Isso é ajudar o que o Kukulever já fez no movimento. E eu, Carli Pera, estou aqui, independentemente do pito ou nível onde eu atingi, eu devo respeitar o Toninho Amado. O Nagrelha, enquanto em vida, fez muito, já, teve uma visibilidade muito, muito grande, mas já encontrou Kudur, para ele ser o Nagrelha que foi, é por causa do Kudur, e tudo isso devemos ao Toninho Amado. Então, é triste, é triste, o pai diz, se intitular como o novo rei do poder e do serviço, se o rei tem vida. Ele pode ser até o príncipe, como ele é o presidente dos Estados Unidos de Viana, é a mais. Mas quando o Carleteira refere-se em ter que ajudar o Toninho Amado, está a falar especificamente do quê? Porque há muita gente, há muita gente que não tem uma informação correta, que o Toninho Amado é o criador do movimento. Eu acredito que essa nova vaga, o Nehru Americano, se calhar não tem o Toninho Amado como o rei deles, o rei do movimento que eles fazem. E tem que ser nós, como Kuduristas tradicionais, levar essa informação para a geração vitora. E aí o pai diz, não, se aproveita disso e também a pessoa não pode, não pode, não pode procurar ser chamado de rei. A pessoa deve ser tratada e para ser tratada tem que trabalhar. E o público em si é para vir, não, o pai diz, isso eu acredito que não teria muita, muita, muita discordância. Olha, numa das entrevistas radiofônicas que o Carleteira fez, o Carleteira até chegou a fazer menção de que provavelmente o pai diz, ele tenha corrompido o Toninho Amado. Era numa fase também do Covid, era fase do Covid e já acredito, o pai mais velho também olhou para a Arca, só tem Angelo. E o pai diz, é, pá, todo mundo sabe como é que o pai diz, é, dimitiu o drabou, que o Toninho Amado, o drabou o Toninho Amado dizendo que vai ser um vídeo que eu quero que tu me metas na cadeira de rei como o rei de Viana. Essa é a informação que ele passou ao Toninho Amado, depois do Toninho Amado, está no vídeo dele, ele coroar, ele depois sai com uma informação errada, dizendo que o Toninho Amado lhe coroou como um novo rei em serviço. Naquele vídeo o clipe não passou de mera encenação, na verdade? Encenação, sim, só foi isso, porque depois o Toninho Amado apareceu ao público a dizer que eu não dei nenhuma coroa ao pai diz. Ok, então, então, e daí eu parei, parei, parei de rejeitar. Quer dizer que o pai diz, o levou tão a sério aquela encenação que achou que estava mesmo a ser coroado como o novo rei do Kuduro? Sim, com certeza. Ok, mas na tua opinião, quem é o novo rei do Kuduro, já agora? Existe ou vamos simplesmente continuar com o Toninho Amado? Tem pessoas, tem pessoas, tem pessoas a trabalharem muito em todo o movimento, tem pessoas a trabalharem muito, muito, muito mesmo em todo o movimento. Porque há muita cena, há muita cena que acontece no movimento, no Kuduro, posso assim dizer, que temos pouco artista, quando digo artista, no verdadeiro sentido da palavra, já, temos mais cantor no Kuduro do que artista, porque o artista é reconhecido pelas suas obras e no Kuduro nós temos muitos nomes sonantes que quase não têm obra, não têm obra. É, eu, nada mal, porque nós, a entrevista, as nossas entrevistas, o público quer sempre carregar para o lado negativo. Certo. Nada contra, é só para o público conseguir entender. Nós temos a Pocapi, é conhecida de Cabinda Oconene. Mas não conhecemos uma obra de Pocapi, assim, uma tipo que diz, tirar o sol. A Pocapi não tem um maxi single, não toma EP, não tem um grande show, porque não justifica, sabe? Temos cantoras como pai profeta, amanhã esses artistas desaparecem, o currículo desses artistas... Olha, carteira, fora... Como é que vão ser, como é que vão ler como artistas, fez o quê? Olha, fora um pouquinho da nossa realidade, em outros países como o Brasil, Estados Unidos e não só, é que o cantor não precisa de ter exatamente um álbum para ser, tipo, reconhecido, basta a pena ter um hit, uma música que realmente convença o público para... Uma música que bata, como dizem aqui, entre um angolete, uma música que bata e faça muito sucesso para ser, então, considerado como um dos melhores. No Kudurício não existe? Eu, no Kudurício não, não existe, porque o artista, para fazer carreira, não é só cantando, não é só cantando. Por exemplo, tivemos um projeto, Criança Futuro, foi o Big Nelo que criou. Isso faz parte da carreira do Big Nelo. Sim. E são obras do Big Nelo. Ok. Temos o Jerilson, o Talasagor, o... Os Refined, e o... Isso, são obras do artigo. No Kudurício não existe. Os artistas estão menos preocupados com obras. Está a ver? É, chegou, gastou dinheiro de sabonete, creme, perfume, táxi, chega no programa e mesmo só... Eu sou meu coflá, só, acabou, não pode. Não é isso. Mas Kudurú não é isto, Cabezeira? Kudurú não é isso. Kudurú está muito, Kudurú está acima disso. Kudurú tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. É aí onde nós vimos artistas, artistas posso assim dizer, que antes de nascerem o Paulo Flor já existia, Paulo Flor já cantava, nasceram, Paulo Flor sempre, começaram a cantar, Paulo Flor sempre, fizeram sucesso, Paulo Flor sempre. Certo. Hoje já acabaram, as músicas já não batem, o Paulo Flor continua sempre. Noutros estilos dificilmente vai ver um artista que fez sucesso e desaparece. É só no Kudurú. É só no Kudurú. Todos os dias, todos os dias. O Kudurú, no Kudurú, eu posso assim dizer, pode ficar 20 anos parado, quando voltar e vai se encontrar na mesa. Coisa da consciência de alguns artistas. E devemos ter artista no Kudurú, nós não temos. Temos mais é cantor. E o público confunde isso. Nós temos o Rei Panda, é muito forte. Tem uma capacidade muito forte. Mas ele falta ser artista. Porque o Panda, pela capacidade musical que tem, podia viver bem. O Panda é o Matias Damás, é o que DMC, é o MCK. Por que tu não vive do talento que ele tem? Mas o Pipo percebe, não, tem inveja. Não, devemos nos preocupar com isso. Devemos nos preocupar com isso. Eu sempre que ia para o programa, apertava sempre a noite e dia, falava sempre da noite e dia. A noite e dia é um artista que é muito grande. E a quanta se fala de voz feminina, a noite e dia está lá, a quanta se fala de Margaria de Rosário, Fofando, Pérola, Yola Semedo, Yola Araú. Esses nomes, noite e dia, Fofando, estão aí. Certo. Então, devem olhar mais para o movimento. Principalmente a noite e dia, que já tem um bom. Se nós olhamos no lado feminino, é uma brincadeira enorme. Uma brincadeira enorme. E as artistas só pensam em se bifar, só pensam em fazer coisas... Agora, conseguir dar prestígio ao movimento, multiplicar as boas ações do movimento, dificilmente isso se faz. No kuduro feminino, o kuduro feminino só está a afundar em função das atitudes e proceder das kuduristas... Sim, porque as pessoas são mais preocupadas com polêmicas do que trabalhos, do que obras... É isso mesmo que eu vou querer saber. Tudo pelo kuduro, caro Teiras. Presupõe ao quê, exatamente? Essa é uma palavra até bonita e devemos aproveitar o lado positivo. Tudo pelo kuduro. Só que nós interpretamos mal essa palavra. Os próprios fazores do kuduro interpretaram mal essa palavra. Porque nós no kuduro temos muitas cópias do Se Bem. E essas cópias do Se Bem criaram, criaram essas palavras, tudo pelo kuduro. O Se Bem falava, isso é tudo. Simpa, 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 Loba, K2, Saons, Simpa. Mas esses artistas interpretaram muito mal o Se Bem, porque o Se Bem sabia usar as suas personagens. Se bem é fino. Nós se baixar agora na internet, as entrevistas do Se Bem falavam com... Com classe. Com classe. E tinha objetivo. Mas o Se Bem tinha, como é que eu posso dizer, usava a característica do movimento em seus trabalhos. Exato. Se bem aparecia de vestido nos palcos, saia, criado, mas quando estivesse a trabalhar, estivesse no palco. Só que muitos kuduristas interpretaram mal. Se você vê se os miúdos champolim vão comprar pão de vestido, vão no banco de saia, isso não justifica. E eles ficam a empregar isso nessa palavra, tudo pelo kuduro. Será que eles estão a revolucionar o movimento? Não, de que forma? Ganhamos o que com isso? Revolucionar como? Eles até... Isso até já meteu uma pessoa anormal. Ok. Porque o champolim já anda a falar sozinho. Como é que é? Você vai ver, do nada, não justifica. Está a ver, é preocupante. Olha, bem no início da carreira do carneteiro, o carneteiro há pouco tempo falou sobre os kuduristas dificilmente puxam uns pelos outros, estão mais preocupados em falar sobre a sua carreira ou criar polêmicas de modo a terem mais visibilidade. No princípio da sua carreira carreira, andavas muito com o Puto Prata, com o Puto Prata, de partilhar minhas cenas, porque a arte é assim, a arte, eu até vejo pessoas a falar e não, a carreira é muito humilde, não tem nada a ver com a humildade, isso é mesmo o certo na arte, a arte é para ser partilhada. Sim. E eu, lá já tinha uma background, então é a razão do Puto Prata se ligar a mim, mas aprendi muito com o Prata, conheci muito o sítio através do Puto Prata, só que depois eu comecei a perceber muita cena, chega um momento que as pessoas ficam com medo de ajudar alguém, quer dizer, nós às vezes, tem uma imagem que rola muito nas redes sociais que alguém está num buraco, mas tem alguém assim a esticar a mão para essa pessoa que está num buraco, mas tem uma escada aqui. Ah sim, 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 ao invés de pizar a escada, as esportes aí vão. Mas a pessoa que está no buraco, está a ver que o plano está com a intenção de lhe ajudar. Podia ajudar de uma forma mais fácil, Pox. Está a ver que a pessoa que está aí tem intenção de lhe ajudar, mas a pessoa não tem intenção de lhe ajudar, porque aí tem a escada, mas ele está a meter o braço, então é basicamente isso que aconteceu com Puto Prata. Vamos por parte, vamos por parte. Assim, de uma forma mais clara e objetiva, resumindo, o que é que realmente aconteceu com a gente? Ou seja, na vossa relação, a tua relação com Puto Prata, mesmo antes de ter viajado, o que aconteceu? Eu com Puto Prata, nós basicamente somos da mesma banda, eu notei que o Prata, o que eu mais queria é que o Prata me olhasse como irmão, partilhava as suas cenas como se fosse dele, minha, porque eu sempre olhei para ele assim, dessa forma. E depois fui ficando triste com algumas cenas que eu via, contatos no telefone, não conseguia passar, então é o motivo de eu me separar um bocadinho do Puto Prata. Se calhar ele tinha os seus motivos, eu notava que, acho que aqui posso estar, mas ele, então, e eu faço diferente. Ok. Será que o Puto Prata não tinha um certo receio de o carro que era de tirar o lugar? Tinha receio, tinha receio, e ele, uma das vezes, eu, uma das vezes eu senti isso, porque, uma das vezes, nos deparamos nos comandantes, numa fase que, quando eu explodi com botão, eu comprei, cheguei de comprar o meu primeiro, o meu segundo carro, um Kia Soul. E nós nos abuzinamos na estrada, ele parou, e ele disse, a vida é da volta. Essa é a carretera que eu lhe mandava, vai comprar, e foi comprar, então voltei. E ele aí conseguiu desabafar, falou, epa, ele se calhar me olhava só como um puto, epa, esse é um puto, mas eu cantava. E eu quis sempre que o Prata me olhava, e me olhava como artista, como irmão, estás a ver? Como um puto Prata futuramente, e hoje, né, o respeito que eu tenho, o sucesso que eu tenho, isso tudo ficaria para o puto Prata, está a ver? Seria o puto Prata ser, e não ter sido nisso tudo, está a ver? Mas, atualmente, como é que está a relação? Não, não é isso, Julio Bici, não é isso, Julio Bici. E, epa, nós somos irmãos, são erros, epa, nós somos seres errantes, e é normal, é normal, é normal que exista esse ciúme. Exato. É normal que exista esse ciúme, mas, mas, a arte, a arte, enquanto nós tiverem em vida, eu faço aqui um conselho, até o desfazor de arte, devemos partilhar, porque a vida é um sopro, não é? A vida é um sopro, vamos, enquanto em vida, vamos partilhar, vamos dar, e o maior sucesso na nossa vida, nem músicas atarem a tocar, é quando você torna o próximo sucesso. Aquilo não se apaga, aquilo vai continuar dentro dele o resto da vida. Exatamente. E o sucesso acaba, tem muitas músicas que batem o botão, já não bate. Ah, não. Mas tem pessoas... Literalmente. Não, só falar assim, sucesso, epa. São músicas históricas, então a música ficou, mas já não é uma música que é ouvida assim... Assim o tempo todo, basicamente. Sim, com certeza. Já dizia o Anselmo Ralph, a fama passa, mas o respeito fica. Fica, com certeza. Quando estávamos lá em cima, há que ter mesmo um certo controle para não denigrir as pessoas. Com certeza. Porque ela passa, é passageira, a fama é passageira, como tudo, mas o respeito sempre tende a ficar. Carleteira, naquela tua opinião bem sincera, sentes que há muita diferença e muito desrespeito entre os futuristas da antiga e nova geração? Eu acho que há uma disparidade grande nisso. Ok. Há uma separação muito grande. É assim, por causa do ego, do ego. Mas este ego é por parte de quem? Dos novos? Dos dois lados. Posso assim dizer. Mais dos novos. Porque assim, eu digo, desculpa, mais dos novos não, mais dos antigos. Dos antigos. Tudo se bem. Isso tudo mais, é. Mas eu... Mas já eras o Carleteira? Antes de ser. Ah, ok. Antes de ser. Já cantava, é. E eu esperava. E às vezes o acompanhamento nem sempre está próximo. Palestra, direção. Porque os artistas antigos, os futuristas, sempre defenderam eu, eu, eu. Eu sou muito fã, sou muito fã dos rappers. Porque eles, eles, eles preservam a arte de uma forma que, já, que se nós, todos angolanos, todos os fazadores de arte angolanos, se olhassem esse lado positivo dos rappers, Eu acredito que a música aqui, podia ganhar um outro andamento. Ok. E o rapper, se nota uma cena que tenha a ver com ele, ele publica, se identifica logo, é pá, esse mambo. É hip hop. Até os que não cantam. No cu duro temos muito ego. Faz a ver. Até uma cena, um bem comum, o artista espera convite. Eu vejo, às vezes, as batalhas do Mano Fly, que aproveito e mandaram um abraço. O rapper sai de casa pra ir assistir. Vejo o C4 Pedro, vejo os extremos cílios. No cu duro isso não existe. No cu duro, sem você ligar no artista, não vai aparecer. Ok. E, outra coisa, os próprios fazidores de cu duro, muitos fazidores de cu duro também são apresentadores de programas. E cobram valor na geração de Noura, novos valores. Isso é sério, Carlos Teira? Sério. 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 Cobram dinheiro no mundo, se calhar que já não tem nada. Isso mata o movimento. Eles não dão força disso, tá vendo? Então, essa é a grande separação. Essa é a grande separação. E os mais novos devem olhar no que os mais velhos fizeram no passado. Porque, hoje, tudo que está a se viver, está muito errado. Ok. E para além dos mais velhos olharem para... Ou seja, para além dos mais novos olharem nos exemplos do passado, no caso, dos que já estão há muito, muito tempo, o que é que se deve fazer mais para inverter este quadro, para Riteira? Eu acho... Por exemplo, nós vamos mencionar aqui nomes. Virgílio Faya, Asimaldo Arraso, Fofandó, Noite e Dia, Gata Agressiva, Naio Cruze, Crote e Alicia, Malograda. Todos esses artistas antigos têm obras. Nós vamos falar da própria lista do Sabaló. Nós mencionar os artistas novos, dificilmente vamos conseguir notar quais são as obras desses artistas. E nós devemos pegar o legado dos mais velhos para dar sequência. Nós vimos artistas... Tem muitos mil chafas agora sucesso. O Cavalo 2030 tem muitos sucessos. Mas esses artistas não estão a ganhar da música. Porque banalizamos isso. Antigamente, você via um artista batendo sempre dos lambas, conseguiam comprar casa, você assusta não, Bruno King comprou casa. Olha, o mesmo aconteceu com o Balilson BCC, o menino do Badi B. Já comprou casa? Não. Olha, ele em tempos fez uma publicação ou falou em uma das cadeias televisivas ou rádio, se não estou equivocada, que com sucesso não conseguiu comprar absolutamente nada, tirando a questão de comprar roupas novas. É ter mais um jovem frustrado. Frustrado? Ou será que não teve um bom acompanhamento? As pessoas que estavam por detrás não subiram. Isso é o que eu estava a falar. Porque não estou a dizer frustração. Por quê? Porque depois da manhã, quando ele não tiver convite, ele vai sair para as boas reclamar. Estão a ver? Que não há apoio, não há isso, não há aquilo. Por quê? Por que nós devemos, os mais velhos, devem sempre dar educação musical na geração de idóia? Porque no cu duro, no cu duro, vou dizer, nós, 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 na sua maioria estamos a sair na periferia. O artista, o artista, antes de fazer o sucesso, tem uma vida normal. Vai no hoje ainda comprar roupa. Normalmente. Vai no rock, vai não sei aonde. Quando bate já o pico, mano, ele depois quer a mesma regalia. Daí, olha, se medo. E olha, já está aí no shopping, ele também vai. Mas enquanto ele estiver a bater, os contratos vão indo. Sim. Os cumbus vão entrando. Depois, todo mundo quer picarear, quer sempre te meter, você é o melhor, você é assado, cozido. Você fica distraído nessa imaginação, nesse ambiente. Está a ver? Tudo aí fica bom, bonito, todo mundo quer o teste. Não, vai cantar aqui o lado do x, do assado, cozido. Todo mundo quer. Quando a música para de bater, você já tem uma imagem. Agora, para entrar já no asa branca, já te complica. Complicado, exatamente. Está a ver, né? E depois, o assé, já fica tirado quem? Já não tem dinheiro para manutenção. Agora, o problema é o quê? É começar agora a procurar culpado. Até na família, não, que o x, é que mamarrou. Depois, o público também, que não poupa. Olá, foi no que manda. Não, não justifico. Alguém que bateu bem, não tem nada. Porque nós, nós devemos saber e agir em função da nossa realidade. Isso no Kuduro não existe. Nunca vai ver num programa que o Yuri da Cunha fala Eu tenho um dinheiro. É só Kudurista. Mas que ainda mais? Eu vou dar x. É só Kudurista que eu tenho esse comportamento. Exatamente. E retratam tudo isso em músicas. Tenho isso, deixei de ter aquilo. Todas as damas manquerem, tudo isso. E agora? Kuduro é pobreza. Eu sou artista de Kuduro. Kuduro é pobreza. E devemos usar mecanismos para sair desta pobreza. No Kuduro dificilmente vai se encontrar um artista que faz um videoclipe de 500 mil quantos? Os nossos videoclipes na Somorec é 50 mil. Até de 30 tem. Estás a ver? Ya. Mais, mais, no outro estilo. Tem vídeos de 1 milhão. Ali para fazer vídeos de 1 milhão de quase 2 milhões. Isso é pobreza. Estás a ver? Mas nós não queremos olhar para isso. Queremos falar coisas que não têm nada a ver. Innecessário. Mas será que os produtores não fazem isso, sabendo que a maioria dos Kuduristas vêm mesmo de baixo? Então, para não ter que colocar um valor tão exorbitante, vamos começar mesmo por estes valores básicos, tipo 30, 50. Mas mesmo de modo a facilitar um pouquinho mais o artista carliceira. Não, é assim. A tinta nunca é mais cara que o quadro. Percebe? A tinta não é mais cara que o quadro. O que eu quero dizer com isso? Essa tinta que você fez aqui, esse cenário. Certo. Essa tinta. Se calhar sobrou numa lata. O pintor pode... Eu com aquela tinta, se calhar o pintor que pintou esse quadro vai me oferecer. E ela me deu de graça. Não paguei nada. Mas o que eu vou produzir com aquela tinta? O quadro vai ser caro. Certo. O Kuduro pode ser barato, mas o artista, a obra do artista tem que ser caro. Nós, nós, nós acompanhamos, nós acompanhamos e eu que estou dentro do movimento. Sim. Você vê artistas que não lhe pagaram nada. Está subindo um pelelé para dar caída. Tudo pelo Kuduro, não? Tudo pelo Kuduro. Tem vídeos de artistas de Kuduro, onde não paga o bailarino, o bailarino sai de casa, se calhar tem família, despediu a mãe para ir participar num videoclip. Lima não, comer bloco, comer caro. Isso é desumano. Como é que ele vai ser bem pago? E depois da nossa posição nas entrevistas, uma empresa ali fazer um contato conosco, complica. Está a dizer? Complica. E os artistas de Kuduro é só olharem para isso. É ter responsabilidade com a arte. Para com os nossos cachês. Tem que crescer. Porque o erro do mundo acaba por nos afetar. Ok. Carleteira, não achas que... Ou seja, na tua opinião, não achas que, na verdade, se calhar faltou alguma orientação ou mesmo implementar uma certa formação para os futuristas em termos de posicionamento, gestão de carreira, como se posicionar quando as coisas estiverem... Ou seja, quando estiver no início, para ver como é que as coisas vão adiante. Será que não falta tudo isso? Não tem que se implementar? Isso é entrevista. Isso é entrevista. É o princípio disso que estás a dizer. É. Essa entrevista é o princípio disso que estás a dizer. É. E é bom quando nós temos essa posição. Temos essa entrevista. levamos para o público um conteúdo positivo. É. E devemos ter mais artistas a lutarem contra isso. Porque... E é aqui em Angola que há muita coisa que passa. Porque há algumas posições de artistas de Kuduro que já passam a ser crime. E há. Há coisas que os artistas de Kuduro falam nas entrevistas que já passam a ser crime. E a cultura já deve mexer o pé nisso. Uma das vezes eu tive a acompanhar uma entrevista do Pai Profeta num programa televisivo que nem preciso mencionar aqui. O Pai Profeta assumiu assim no programa. O que ele sirva é panina. E conheço a pessoa que namora. O que ele sirva. O que ele sirva. O que ele sirva já fez um pedido assim um tanto quanto inusitado. Acho que também acompanhou uma entrevista. E agora. Você vê aquilo. Estás a ver. Aquilo é um erro. Estás a ver. Mas aquilo faz o Pai Profeta até mais entrevistas. Estás a ver. Mais entrevistas. Porque é polêmico. Estás a ver. Fala mal das pessoas. Fala devida pessoa das pessoas. Estás a ver. As pessoas olham. Ainda tem apoio. Então é isso. Se nós continuarmos com isso. Nós. Nós. Vamos. Vamos. Acabar. Por destruir muita coisa. Porque esse é um programa que eu estou aqui para falar de Kuduro. Para falar do meu perfil. Mas vai vir alguém que vai falar de medicina. O público está aí para ouvir tudo. Estás a ver. Exatamente. Está aí para ouvir tudo. O público é único. Certo. O que houve da medicina. O que houve da política. O que houve da música. Exatamente. Olha Carleteira. Vamos colocar agora uma reticienciazinha aqui na nossa conversa. Porque. Vamos agora passar então para um intervalo. Mas. Depois do intervalo. Nós vamos começar. Habitualmente. Com a nossa rubrica. Com a nossa rubrica melhor. O que dizem por aí. Até já. TV Juvial. A televisão mais jovem do país. Já estamos aqui então para a segunda parte do programa Filtro Zero. Olha, se ainda não é inscrito no canal, aproveita então esta oportunidade de ouro para fazer parte então da família mais jovem do país, especificamente o programa Filtro Zero. No Youtube TV Juvial, no Instagram TV Juvial Underscore, no TikTok TV Juvial e no Facebook também TV Juvial. Se ainda não é inscrito, aproveita já esta oportunidade de ouro para fazer então parte desta família mais jovem do país no seu canal online de eleição. Olha, hoje temos aqui então o cundurista Carleteira, a.k.a. Avô Rangel. E na nossa rubrica, tal como fiz menção antes mesmo de irmos ao intervalo, nós temos a rubrica O Que Dizem Por Aí e vamos então passar agora para esta rubrica O Que Dizem Por Aí. O Carleteira lançou a música O Botão e disse que se essa música não bater, promete vender gás. Será que ele está a vender gás? Não, isso é mentira, todo mundo sabe, isso é conversa para o pai dormir. Sinceramente a música por mim não bateu, ele deve pegar as botejas e começar a vender mesmo gás. Não, ele não está a vender porque felizmente essa música bateu. Provavelmente sim, é que esteja a vender gás. Acredito que não, acredito que não. Não, não está a vender gás até porque ele é um dos consagrados do Kuduro, está bem. Canta mesmo muito bem, gosto muito de lhe ouvir, aprecio o Carleteira, uma grande música. Ela consegue alcançar os passos, os feitos que os outros alcançaram. Carleteira, há quem diga que a música O Botão não bateu e neste momento o Carleteira está a vender gás. Então, Carleteira? A música bateu e até hoje é um sucesso. Mas aquela era uma frustração. Estava frustrado quando eu desce de bater. Olha que a música bateu, 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 bateu. Eu prefiro ver gás. É uma história, é uma história. Eu venho a lutar muitos anos, muitos anos. E chegou uma fase. E depois tem uma cena que a nossa família, em vez de nos apoiar, nos critica, nos cobra muito. Apareceram alguns convites da mãe, das tias, que tinham que bombar. Na altura, tinha um motinho finando, é serrelheiro. Tinha que bombar com finando na serrelharia. E eu, no rangelho, já tinha um certo nome. E aquele nosso, não era puto, não sabia basicamente. Eu pensava, bombar como serrelheiro, é falha, é baixa. O moço que estava vivendo no mercado, é. Então, fui lutando contra aquilo, não, 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 estou a lutar. Então, a família ficou assim, em cima de mim. E depois, naquela fase, eu também engravidei. Engravidei, e aí engravidei. Mais um pouco, com quantos dados? Só para botar aqui a minha curiosidade. Naquela, tinha, tinha, 20 anos. Então, engravidei, engravidei, e aí, sabe, como engravida, todo mundo sabe que as responsabilidades aumentaram. É verdade. Então, os pedidos, os convites para trabalhar, também aumentaram. Eu fiquei aí a lutar, fiz algumas cenas, mesmo daqui, dali. Estava juntando dinheiro, para quando a minha esposa tiver saído o bebê, usava aquele dinheiro, porque, mas, chegou uma fase, eu criei essa música, disse, não, vou gravar. Acredito que o tempo ainda falta, para ela ter o bebê. Vou gravar, fui para o Sirigu, paguei a produção. Sim. Dia seguinte, ele disse, vem gravar depois de dois dias. Dia seguinte, ligam para mim, olá, a fofa está com dores, tem que ter o bebê. Ok. E aí, opa, só o direito do hospital, vou, 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 para a martinidade, encaro lá a minha sogra, a minha tia sogra, e aí, naquele tempo, tinha que dar dinheiro de luva, tinha que dar dinheiro de nuvem, É, fiz os dois para os hospitais. Irmã. Começou os avacalhos. Eu não tinha pumbu, naquela altura, pumbu é aquele que paguei a gravação, e a minha família não aceitava mais me dar dinheiro, porque eu sempre neguei os serviços. Peguei e fui para o DJ, decidi novamente o dinheiro, é para o Sirigu, aquele cumbu, ele disse, é para aquele cumbu, já gastei, você pagou, já gastei. Volto no hospital, aquilo, fui muito humilhado, nunca, nunca vi um gerro assim humilhado daquela forma. Aí, minha tia sogra, minha sogra, é uma tia tininha, que está me ouvindo, está me vendo. É muita humilhação, isso é ser homem de quê, esse, olha, fui tratado até de lixo. É, de lixo. E aí, eu quando saí daí, eu disse, epá, como já paguei a música, posso já gravar. E aí, mas depois eu usava, eu usava cabelo naquela altura, rapei já o cabelo para ir trabalhar com o senhor Tinando de Rocha, que é jardineiro. O senhor Tinando, sim. Para trabalhar com o Tinando de Rocha, que é jardineiro. Cortei o cabelo. E aí, quando cheguei no estúdio, eu disse, é fácil de ocidir. Eu vou vender gado, eu vou vender não sei o quê. E aí, naquele momento de frustração, fiquei calmo. Após ele guardou, a dica. Ok. E aí, produzia... Fui muito humilhado. E aí, fui muito humilhado. E aí, se essa música não fazer sucesso, preferia vender gajo. Até o dia, nós temos aquela cena de lavar o bebê. Quem deu dinheiro, meu cunhado. Eu não entrei. Tá vendo a lavagem do meu filho? Ok. Não me deixaram entrar, porque eu não tinha nada. Ok. E a tua mãe do Carleteira, olha que a música bateu, 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 bateu tanto mesmo que nem foi preciso vender gajo. Eu gravei a música, não fui buscar música. Ok. Não fui buscar música. O DJ divulgou, sim, a tua autorização. Epá, eu já não tinha mais interesse na música. Gravei só porque paguei. E aí, gravei porque paguei. Ele pega junto a dica, mete. Quando, nos estúdios da banda, quando vem um músico novo, toda a música que é gravada naquele estúdio, também metem no CD do artista que veio buscar música. E a música foi rolando. E eu, depois de dois dias, passo a trabalhar com o Tinano aqui no 1º de Maio. O meu primeiro dia de salo, aí no 1º de Maio, naqueles bancos, senta três vizinhas minhas, a Selma e a Naná, e tinha a tesoura grande que o Tinano deixou eu lá do banco. Ok. O Tinano me disse, epá, Carlete, vai buscar a tesoura pra cortar aqui. E eu, quando vejo assim, as damas da banda que nós já conquistávamos, como um jardineiro, vive aí. Como dizer, grande falha. Nem podem viver assim. Saio a correr, deixo aí a tesoura, abandono o salo, vou. Problema em casa, aumenta. Ficaram felizes que eu fui atrás do Tinano pra trabalhar. Como um jardineiro, o Tinano chegou. Olha lá, o miúdo fugiu. Eu não sei se esse miúdo quer o quê. A febre me deu um desprezo. Me deu um desprezo. Oh, eu ouvi pessoas que falaram, ui, como então? Você tá ficando maluco? Ok. Ouvi uma tua música, tá falando assim, não bater, vai vender gás. Oh, olha a música. Um botão, um botão. Olha, o som começou a vir, pá, 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 pá. Mano, sucesso. Ok. E agora, e depois da música começaram a fazer muito, muito, muito sucesso, como é que a família da sua noiva passou a te ver, então? Eu antes ia nas batalhas da música, às vezes não encontrava piteu. Ok. Quando comecei já a bater as cangalhias, o meu prato vai mexer. Também não podia ser de frente. Até eu vi uma mãezinha, escreveu um papel assim, me fez um prato do caminho, me fez uma pedra em cima, ninguém, eu tô a bater. Olá, minha taça. O tratamento foi diferente. É, persistência. Porque a minha mãe quando ia nos óbitos, assim, familiar, no casengo, ela falou, ó, essa é a mãe daquele ui que cantou o botão. A mãe chegou, ó, a tua música, olha, todo o sítio. Era todo o mundo dela, só... Era alegria já, e depois, epá, o som fez um grande sucesso. É verdade. Que a família depois, epá, estão já a comprar, capa velha. Ah, muito bom. Televisores, epá, e o tratamento já... Botificou. E a tua sogra? Se até ninguém mais te acorda, vem sola, tá descansada, tá dormindo, vem depois. E a tua sogra, e a tua sogra, depois da música começar a fazer sucesso. A sogra, olha, é uma cena, eu dou graças a Deus, dou graças a Deus, porque isso são ferramentas, são medalhas que Deus usou pra mim conseguir. Porque eu, se tivesse, se olhasse muito pra aquele momento de sucesso, eu ia tratar mal a minha sogra. Somos muito, muito amigos com a família, a tia e a sogra. Mas todas as entrevistas eu lhe falo sempre. Eu não deixo de falar o que aconteceu. E aí ela também anda, anda, já se arrependeu, epá, desculpa. Mas o tratamento também, eu chego lá, eu já meti o portão na sogra. É, televisão, na sogra. Que bom. Ficam no cadeirão, com choca pique, tudo é do Cuduro e do Botão. Tudo, 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 tudo vem do Cuduro, melhor. Olha, antes mesmo de irmos ao intervalo, estávamos assim a falar um pouquinho do Pai Profeta. Ok. No caso, também como estamos a falar do sucesso agora, né, Carleteira. Olha, recentemente o Pai Profeta, então, disponibilizou mais uma música, o Cangrima. O Cangrima, ok. Exatamente, o Pai Profeta diz que é um sucesso nacional, se não mesmo internacional. Mas agora, na tua opinião, na tua opinião, Carleteira, quem determina o sucesso? É o próprio cantor ou as pessoas que vão receber a música, no caso os fãs? São os fãs, quem determina o sucesso é o público. Ok. É o público, já, porque, eu acho que o sucesso é divino, eu acho que é Deus, bem dizer, é Deus. Porque há muitas cenas, há muitas cenas que o público até pode estar aí a se amarrar, mas quando a música, Deus meteu a mão que é isso, é sucesso, é sucesso. Nós tivemos aqui, tem o exemplo do Matias Damasio, há muita gente a publicar cenas contra o Matias Damasio, vamos lhe trancar, mas a música, todo mundo... Por mais que o cancelamento, continuamos a ouvir a música. O público, o público, o público, tem muito a ver, porque dizem que a voz do povo é a voz de Deus, né? Exatamente. Eu acho que, estou certo, né? É, é, a voz do povo é a voz de Deus. É a voz de Deus, então, epá, como é Deus, é o público, é público, é Deus. Eu acho que o sucesso depende do pessoal, porque eu não tinha noção, eu já apertei músicas minhas, que eu achei que vai ser sucesso. Mas só tem não. A música que eu estava, nem aí, só gravei porque paguei, é que se tornou item, é o meu passaporte. E na tua opinião, a música do Pai Profeta, o Cangrima, Cangrima, e tal, é um sucesso... Ainda não, ainda não. Mas já ouviu a música? Já, já ouvi a música. O que é que achou? 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 Eu tenho ajudado na divulgação dessa música. O Pai Profeta tem que ter obra. O Pai Profeta tem... Sim, eu luto muito nesse ponto. O Pai Profeta, o Pai Profeta, as pessoas gostam mais de ver a palavra babuzera do que eu vi cantando. A cantar. Sim. Então, o Pai Profeta, o Pai Profeta, eu não vejo a grande diferença do Pai Profeta e tantos outros artistas. Com a Tia Florinda. A Tia Florinda, Florinda Miranda não canta. Miranda, coisa. Então, acho que tem a mesma posição. Porque o Pai Profeta, ele é sucesso como influenciador digital. E nós confundimos aí vezes. Artisticamente, não. Ok. Agora, se ele lutar, lutar e fazer concertos, apresentação, lançar epés e tudo mais. Ele pode ser considerado um músico. Ok. Mas achas que ela, enquanto ainda é cedo, não é? Achas que ela tem que... Seria melhor se ele mudasse de cantor para influencer mesmo como tal? Deixar de cantar e... Ela pode fazer as duas coisas. Pode fazer as duas coisas. E tornar sucesso, porque o Pai Profeta é sucesso não como músico. É. Não. Então, se o sangrima se tornar um ípia, é bom. E ele pode continuar com a cena dele. Claro. E acredito que quando ele se tornar sucesso, ele vai minimizar muitas coisas. Porque ele vai ter um compromisso com a arte. Ok. É. Ele vai saber o amor. Como é que é bom receber o amor do público. O pessoal gritar para ti, assim, no show. Pai Profeta, não vive se calhar. Ele não sente isso. Então, ele fala o que ele acha que tem que falar. Como é que está a sua relação com o Puto Lilas, atualmente? Com o Puto Lilas. A minha relação com o Puto Lilas não está, sim, muito na Instituto do IBC. Não está, sim, muito fixe. Por que? É, pá. Mas isso é mais por parte do Lilas. Ok. Porque eu não posso... Não sou um tipo de daqui a esconder as cenas, e há. Essa cena do público, porque chegou uma fase, chegou uma fase que o pessoal foi se apegando muito em mim. Principal do Rangel. E aí o Lilas nunca aceitou isso. Já. Nunca aceitou isso. Os elogios. Não, o Carliteira tem feito isso, isso. O Lilas nunca aceitou isso. Está a ver? Isso tem pedido na nossa ligação. Está a ver? Quando o pessoal está a elogiar, ele não, quer sempre diminuir. Quer sempre diminuir. Já, isso. Mas eu tenho o Lilas como um grande artista. Já. Eu acho que o Lilas tem que ter o passado dele como uma referência. E o Lilas não tem o passado como uma referência. O Lilas tem o passado como uma residência. Está a ver? Ele vive muito, eu sou, eu fiz. E o artista, o ser humano, tem que ter o passado como referência. Não como residência. Se não, vai continuar sempre. Eu já tive carros caros. Eu já fui em Portugal. Já vi isso aqui, mano. Hoje já não estás lá. Já não tens. Aceita. Certo. Real. Há atualizações de eras. O que foi no passado, deixa de ser então no presente. No presente. Exatamente. Olha, uma vez o Carleteira disse, deixa-me aqui procurar. Ok. Uma vez o Carleteira disse que o Bruno King não sabe o que realmente é. E eu quero saber como assim, não sabe realmente o que é, sendo artista ou pessoa? Artista. Ok. Artista. Artista. E mesmo porque a arte nos dá uma responsabilidade que também leva ao lado pessoal. Certo. Há coisas que você vai agir, não só em função da arte, como do pessoal. Você acha, não, eu já sou assim, já faço isso, eu tenho família. E muitas das vezes, muitos manos não são o Bruno King. Não sabe. Porque o Bruno King, o Bruno King é o Carleteira que estou aqui. Eu não fiz ainda a metade que os Lambas fizeram. E o Bruno King faz parte desse grupo dos Lambas. E o posicionamento do Bruno King não tem nada a ver com a grandeza dele, não tem nada a ver com as obras que ele tem. O Bruno King tem que ter um psicólogo, lhe fazer lembrar mesmo que ele é o Bruno King, dos Lambas, o meu grupo da Angola, ou do mundo, porque o duro é angolano. O Bruno King vendeu não sei quantas mil cópias na portaria. Os Lambas quando chegam, o Bruno King tem que ter um psicólogo para ele. Ele não sabe, coitado, está inocente. Estão a ver? Mas por que ela precisa ter um psicólogo, Carleteira? Para saber. Porque tem que ter... É complicado ver... Então... É complicado, é complicado. Alguém, alguém que tem dez carros, vinte carros, anda a pé. Mas anda a pé, não andar a pé de uma distância daqui. Anda a pé para se prejudicar. Anda a pé e depois ficar com dor na perna. Isso não está bem. Alguma coisa está errada. Então você tem dez carros. Se prejudicas... Mas tem mesmo dez carros, Carleteira? Não. Estou a dar um exemplo. Ah, ok. Estou a dar um exemplo. Na posição dele. Quando estou a dizer, o dez carros é a história, a bagagem que ele tem. Exatamente. Já vem de longe. E não justifica alguém que tem essa bagagem. Bruno King hoje podia só viver dos feitos dele. Estás a ver? Do que eles fizeram. Depois mais no... O passamento físico do seu parceiro. Pior ainda. Mas agora... Ele não sabe. Estás a ver? Não sabe. Ok. Mas o Andy Loy e o Bruno King promoveram então levar avante o nome do grupo Os Lambas. O Carleteira acha que realmente vão conseguir? Ou o Grupo Gama vai ser o mesmo? Eu não acho. Eu não acho. Minha opinião. Tem que ser assim. Minha opinião. Eu não acho. Porque é assim... Os Lambas... Os Lambas... É a minha opinião. Eu acredito... Andeló, como compositor, podia criar mais rapazes no Samsung. Os Lambas. Pode ser o Lamba renovado. Uma cena assim que tem a ver com os Lambas. Uma continuidade dos Lambas. Os Lambas. Três rapazes mesmo. Bruno King e amizade na grelha. Ou dois. Pode ser. E o Bruno King podia carregar também a carreira dele. Os Lambas ficavam mesmo só uma marca que eles podiam sair só mesmo para espetáculos. Minha opinião. Sim. Para atividades grandes. Quem quiser fazer uma atividade com essa marca, tinha que ser mesmo um cachê mesmo grande. Tipo os cassafes. Quando querem os Lambas, é os Lambas. Ok. Mas Andeló, como compositor, podia pegar mais alguns rapazes e dar sequência com... E juntando também o Bruno King lá, mas com outros rostos. Minha opinião. Ok. Agora, onde os problemas que eles levaram para nós, digo isso para nós público, é. Aquela toda desavença, aquilo tudo para o fulano, o que eles falaram. Então, isso não podia ser assim não. Vamos carregar. Depois, é. O principal é o que não está. É uma bagagem muito grande. Primeira coisa, tinha, tinha, tinha que ter um outro Bruno King. Com outra direção. Se calhar isso tudo, depois Amor de uma Grande, ele podia aprender. Com a atitude do Bruno, Carlos. Dá sequências lá, mas não. Será que falta-lhe humildade do Carlos Teira? Posicionamento. Porque há tempos eles tiveram uma entrevista no... No Fly? No Fly. Opa. É lastimável aquilo. É triste. Ok. É triste. Você vê o Bruno King... Mas vocês se cruzam? Falam normalmente? Nós nos cruzamos. Nós nos cruzamos. E sempre... Eu sou livre. Eu respeito quando alguém vai num programa e fala aquilo que acha que eu devo mudar. Exatamente. O que eu tenho que fazer. Eu gosto disso. Mas muitos futbolistas, muitos artistas não tem essa capacidade. O Andeló é meu brado. Continua. É meu Fela, meu Nigga. O Bruno King também. Mas dessas entrevistas ele anda assim meio chateado. Às vezes passa, não me comprometa. Mas eu vou lá lhe dando sempre. Um ralé é meu dia. Mas ele precisa aprender. E essas são coisas que ele deve aprender para analisar e caminhar por aqui. Vou caminhar. Olha, e é muito bom saber que o Carleteira não olha simplesmente para o bem pessoal próprio. Não. E sim no bem comum. Com certeza. E que mais futbolistas também passam então a ter esta visão. Porque na verdade quem sai a ganhar é um movimento. É um movimento. Exatamente. Olha, Carleteira. E por falar ainda em movimento. Na tua opinião, Carleteira. Eu sempre faço aquela mensagem. Faço essa mensagem. Naquela tua opinião bem sincera mesmo. Que vem assim da alma. Da alma. Assim posso dizer. Quais são os futbolistas que menos valorizam este estilo Kuduru? Os futbolistas que menos valorizam Kuduru? Sim. Kapa 2. Não. Passing e Toloba. Kapa 2. Pai Profeta. Passing e Toloba. Kapa 2. Pai Profeta. Que menos valorizam Kuduru. A noite e dia também está. A noite e dia também está. Nesse pacote. É minha irmã. Bomba mesmo comigo. Mas está. E deve valorizar mais. Mais. O Kuduru dá muito a esses artistas. Quando eu digo valorizar. É assim. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Se limita simplesmente só no canto. Ya. Nos sucessos. Ya. Os sucessos tem a alegria de muita gente. Ajuda muita gente. Ya. Mas. Para nós chegar nesse sucesso. Certo. Teve um movimento. E esse movimento. Precisamos fazer mais. Nós olhamos. Nós olhamos. Para outros estilos. Nós olhamos. Para. Conforme. Os homens que fazem Semba. Tem. Se tratam. Está a ver. Conforme eles. 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 Eles têm uma. Como é que eu posso dizer. Olha aí o exemplo prático. Paulo Flores. E o Yuri da Cunha. Yuri da Cunha. O geração de frente. Mas estão sempre juntos. Devemos ter isso. Devemos ter isso. Uhum. No Kuduro. Quando um artista de Kuduro erra. Outros vão meter mais fogo. Tá bom. Ainda bem que eu não sou assim. Isso é errado. Quando um Kuduro erra. Um Kudurista erra. Todos nós ficamos manchados. Olha eu fiquei assim um tanto quanto. Surpresa. Quando o Carleteira fez menção da Noite e Dia. Que é uma das Kuduristas que menos valoriza o estilo Kuduro. Por que? Onde é que está desvalorização na verdade? É assim. A Noite e Dia faz Kuduro. Sim. Faz Kuduro. Faz Kuduro. É. Mas. 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 É. A pensar mais. Nas suas contas bancárias. Toda vez. Não. Num bem comum. Só falar num círculo artístico. Não ainda do público. É. E a Noite e Dia. A Noite e Dia é minha irmã. Nós trabalhamos juntos. Eu falo assim. É ela assim. Nós sentamos. Até fizemos um projeto. Um projeto. É. Filantrópico. E a iniciativa dela. Eu disse. Mano. Continua assim. Tem que dar mais valor. Tira um pouco do que você ganha. Dá. Aí só as ajuda. Nem sempre é dinheiro. Nem sempre. Tira um tempo. Senta com os colegas. E esse mambo. Ela disse. Uau. Ela a princípio também encarava mal. Você tem me falado. Não sei o que mano. Eu tenho que falar sempre. Ya. Você é minha irmã. Ela teve um gesto. E estamos aí. Tem que valorizar mais. Mais. Tem que sentir mal quando vê uma menina falar mal na televisão. Uma mulher. Uma fudurista. Uma mulher. Tem que sentir mal. Você faz semba. Ofende no semba. Estás a picar uma faca no peito do bonga. Bonga vai lutar contigo. Dom Caetano vão te agredir. Porque nós devemos preservar isso. Então é nesse sentido. É nesse sentido. Tem que valorizar mais. Ela faz 50%. Tem que dar outro 50%. Porque a noite e dia. Tudo que ela é hoje. Tudo que ela tem hoje. É por causa de que? Coduro. Coduro. Eu estou aqui por causa de que? Também Coduro. Sustento a minha. Porque quando é que a história da minha sogra mudou. Estava a me servir prato grande por causa de que? Foi tudo pelo Coduro. Então eu não devo dar também a esse estilo. É. É só por ali. Devemos valorizar mais. Agora. Esses nomes que eu mencionei. O Passing. Esses já sujam. Com coisas já negativas. Mas não deixa de ser valorização. Sujando não está valorizado. Esses já também tem outros 500. Mas a forma deles do Passing e do K2 de ser. Não faz parte mesmo do movimento Coduro? Não. Coduro não é aquilo que eles fazem? Coduro não é aquilo que eles fazem. Porque há uma cena que existe. O artista tem que saber usar seus personagens. Sim. O Passing usa colar. Usa saia. Quando ele está no palco. O Passing está a beijar bailarino. Tem um linguado no bailarino. Você tem sogra. Tem mulher. Isso também já nega Coduro. Está a ver? Maltrata os seus bailarinos. Está a ver? Você vê bailarino do Passing com pacotinhos nos espetáculos de besta. Não. Eles não fazem isso. Aquele miúdo pode dar para uma doença amanhã. E os bailarinos reclamam, não pagam. Então, isso tudo é não valorizar o movimento. Nós temos um exemplo prático. Os Tunesa usam fralda nos espetáculos. Mas fora do espetáculo, são pais, são donos de família. Aquilo, o Pipo consegue te entender. Quando você está a fazer a arte. Certo. Agora, quando você tira do palco, para a sua vida pessoal, desculpa. Complicado, né? Olha, Carleteira. Muito, 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 muito obrigada então por fazer parte do nosso programa. Obrigada. Desta conversa durante... Amém, amém. E parabéns. Parabéns. Existe muito bem o programa. Me senti à vontade. Ai, que bom. E até vontade de levar esse cadeirão para casa. Até porque está mesmo a combinar com o seu figurino Carleteira. Sim, para certeza. É verdade. Olha, meu querido telespectador, gratidão a 100% por fazer parte então também desta conversa, mas do outro lado também, né? Obrigada então por nos fazer companhia durante uma hora do programa. E é claro que se ainda não é inscrito no canal, inscreva-te, ative o sino, comente, e mandem para nós as vossas críticas porque é em função delas que nós então vamos aqui implementar e também melhorar melhor os nossos conteúdos. Facebook, TV Juvial, Instagram, TV Juvial underscore e no TikTok, TV Juvial. Gratidão mais uma vez a 100% então. Beijinhos e esperamos então contar consigo nas próximas edições. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri